Espírito Santo, Vem, Vem Espírito Santo, Vem, Vem Espírito Santo, Vem, Vem Em nome de Jesus Espírito Santo, Vem, Vem Espírito Santo, Vem, Vem Espírito Santo, Vem, Vem Em nome de Jesus Acompanha-me, conduce-me Tua, minha vida, santifica-me Transforma-me, Espírito Santo, Vem Espírito Santo, Vem, Vem, Vem Espírito Santo, Vem, Vem, Vem Dieu, Vem, Vem, Espírito Santo Vem, 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 Escur Fortalece-me, consuélame de mis pesares Resplandece-me, libera-me, Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem, vem Espírito Santo, vem, vem Espírito Santo, vem, vem Espírito Santo, vem Em nome de Jesus Resplandece-me, conviérteme Todos os dias Glorificame, revivame Espírito Santo, vem Vem, vem Vem, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem, vem Espírito Santo, vem, vem Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Glória a Deus Gracias Muitas Muitas gracias Muitas gracias